É, que nem o parceiro, a Fran falou, caralho, mas nós tá de volume no bagulho só porque tirou o cara? Opa galera, canal do Redes na área com mais um vídeo exclusivo e esse é polêmico, hein mano? Pessoal, pra quem não lembra, o Bronx era um dos personagens lá da série Sintonia, a série que é do Conde Zilla, né mano? E tava sendo passada na Netflix, a primeira temporada aí na Netflix. E mano, essa série foi o maior sucesso. Pra vocês terem uma ideia, no ano passado ela teve números de séries internacionais, cara. Então ela foi a série mais acessada no Brasil, né, no ano passado. Então foi a série que teve mais streamings. Imagina o dinheiro que deu isso daí, cara. O Conde Zilla tá estourado, fio, esquece. Pois é pessoal, só que aconteceu algumas tretas aí, deu uma polêmica, né? Por conta de algumas faltas do Bronx lá nas gravações, né mano? Essa questão da pandemia também atrapalhou um pouquinho ele, ele explicou lá na época da treta. Só que mano, pegou mal isso daí, pegou muito mal nas redes sociais. Então teve vários personagens aí da série Sintonia que foram pra cima do Bronx, mano. Teve o JP, teve a Fran Ferreira, que pra mim eles eram amigos assim, mano, lado a lado. Porque eu vi os dois crescendo junto ali, né? E ela se rebelou contra o Bronx, falou um monte dele. Teve o MCJP, né mano? Que foi o que mais fez barulho na internet aí, quando reclamou do Bronx. E mano, o MCJP esteve lá no PodPak, que é o podcast do Igão e do Mítico. E mano, vocês não estão ligados. Ele falou de novo sobre a treta com o Bronx, mano. Então eu vou colocar pra vocês assistirem aí, velho. É polêmica, fio, esquece. Pessoal, não esquece, mano. O canal do Regis é fechadão com a Barato Suplementos. Se você quiser encontrar os melhores suplementos do Brasil com o melhor preço, é na Barato Suplementos e o link tá na descrição. E estamos fechados também com a Team Venom, mano. Essa empresa é monstra. Então se você quiser aí transparência e credibilidade na hora de comprar, é na Team Venom. O link deles também tá na descrição, demorou? Bom, galera. Pra você que acompanha o nosso canal, nós postamos muitas bombas lá nas últimas 24 horas, mano. Inclusive, tem até a denúncia de um cliente que comprou um carro lá com o T-Car, mano. E o T-Car entregou um carro pra ele que tava com um problema e tal. Foi um mevoque, mano. Ele meteu o pau no T-Car. Falou um monte. Eu vou colocar aí também. Pessoal, terminando esse vídeo, cola lá e assiste esses outros vídeos que nós postamos, mano. Porque tá um melhor que o outro, beleza? Não perde nada, não. Mano, o que que aconteceu? Os caras falaram pra nós chamar o Bronx. Porque nós é quebrada pra caralho e o Bronx é quebrada. E aí nós chamou você, que a galera julga que você é boy, mas você é quebrada pra caralho também. Certo. Como que foi essa fita, mano? Que você se envolveu mó polêmica com ele, os caralho. Que porra foi essa? Então, vamos lá. Não tem problema. Já falei disso, né? É de boa falar. Não, você já falou no Instagram, mas não precisa falar dele em si. Não, exatamente. Falar o que rolou. O que rolou? O Bronx, a gente era muito amigo. Inclusive, a gente trocava muita ideia, tá ligado? Desde os testes. E o Bronx sempre foi o Bronx, tá ligado? Você conhece o Bronx, né? Não conheço. Cara, o Bronx é mil graus, tá ligado? Só que ele é bem... Tá ligado, o dedê? Peraí, peraí, peraí. Pra quem não lembra, eu vou colocar um trecho aqui, mano, do Bronx, da treta com o Bronx. Então, eu vou colocar pra vocês um pouquinho do que o JP falou, um pouquinho do que o Bronx falou, e a gente já continua esse corte do JP, porque senão algumas pessoas vão ficar perdidas aí na treta. Demorou? Se liga aí. Família, primeiramente, é um forte abraço aí, um cheirão mais pra todos, certo? Naquele pico, naquele modelo mesmo aí, no papo reto. Passando aqui pra esclarecer pra todos vocês aí, o motivo aí que eu fui cancelado aí da segunda temporada do Sintonia, né, mano? Pra você, veja, tô com o cabelo cortado, já fiz os exames, fiz tudo o que tinha que fazer, né, mano? Pra mim, chegou que a gravação aí era dia 19 aí, que eu tinha que estar junto aí. E também chegou desde o começo aí que nós aí, atores aí, poderíamos aí finalizar nossos compromissos que tinha com os outros contratantes aí, certo, mano? No decorrer mesmo da gravação, é só poder avisar. Já era, vambora. Do nada, eu vim aqui na Praia Grande, né, mano? Fazer divulgação, não ficar na praia, não forgar assim, trabalhar, porque eu tenho aluguel pra pagar, tenho um filho pra criar, certo, mano? Na onde aí, no meio da estrada, eles me ligam e falam que eu tenho uma parada dia 18, sendo que a minha gravação é dia 19, 19, tá ligado? Eu ia estar como? Subir no dia 18 aí, pra dia 19, eu tava... Foi o que aconteceu, que eu tava dia 17 descendo pra praia, certo, mano? Pra estar voltando dia 18 aí, de noite, certo? Porque no dia 19 ia ter gravação aí, dia de manhã. Nisso, no meu ponto de vista, certo? Nós tudo na epidemia, nós tudo na dificuldade do coronavírus aí, certo, mano? E também deixando bem claro que no começo de tudo, eles falam, ó, só passa pra nós aí suas datas, que você vai ter que fazer suas paradas, da hora legal. Tô passando, tô fazendo minhas paradas, nas mesmas coisas que eles têm a dificuldade no coronavírus, eu também tenho a dificuldade aqui desse lado, certo, mano? Aluguel tá atrasando aí, tinha que ir pro corre pra pagar a leite da minha filha, eu tenho que ir pro corre, entendeu? Aí foi um pretexto que eles arrumou, né, mano? Você foi viajar, dia 19 tá na praia aí, dia 18 tá na praia, dia 19 você vai ter gravação dentro do carro, não vai poder gravar com outro personagem, mas por que eles não podem mudar a gravação dentro do carro pra outro dia? Se eu for um ator aí que foi excelente pra eles aí, se fosse bom pra eles, né, que tão pra eles, eu não tô sendo um ator que foi bom, pra ele descartar como um lixo no meu ponto de vista, certo? Nunca deixei de arcar com meus compromissos, entendeu, mano? Eles procuraram um pretexto pra tá tirando eu, porque eu ia estar lá dia 19 pra gravar, tá ligado? Eles colocaram a cena do carro como eu não pudesse estar perto de outro ator, mas podia mudar a cena do carro, mano. Aí eu falo pra vocês, certo? E eu não tô aqui, tá ligado, pra querer e degreger a série não, mano. Tô aqui pra deixar bem claro pra vocês que gostaram da minha participação, certo, mano? Da minha atuação lá, certo? Mas a minha atuação de realidade de favela, pra vocês que gostaram eu vim deixar bem claro, né, mano? Pra vocês aí que eu não tô mais nesse time aí que me sacaram, né, mano? Me excluíram assim do jeito que eles quisem. Então, só deixando bem claro para o meu público aí, né, mano? Também levei como um aprendizado da vida, um amadurecimento. E é o seguinte, eu não vou poder parar a minha vida não, tenho que seguir em frente, mano. Tem algo melhor pra vir aí na frente aí, Bronx, não desiste não, entendeu? Vou meter marcha. Triste nós fica, mas também nós coloca aí, certo, mano? Que pessoas que você pensa que tá com você é as que não tá com você, entendeu, mano? Bom, rapaziada, essa foi a versão do Bronx. Agora eu vou deixar aí a versão do JP. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal, tamo quase batendo aí 100 mil inscritos, demorou? Tamo junto. Bronx, firmeza? Tô aqui na gravação e a nem falar nada, mas você falou que se eu te trombasse não era pra eu ficar com cara de cu. A cara que eu te trombasse vai ser a mesma que eu tô aqui, certo? Então, para a gente ficar falando mal da série, para a gente ficar falando mal dos caras, porque geral sabe o que você fez, tá ligado? Não sei se você leu seu contrato, né? Quando você assinou aí com a série, ela tava escrito que você tinha que estar disponível todos os dias pro projeto, a partir do momento que você assinou o contrato. Então, furou uma par de ensaio, não quis fazer os testes de covid, furou um monte de teste. Como é que os caras vão aí deixar se trompar no bagulho, caralho? Sei que os caras tá falando mesmo, é um dos personagens mais da hora que tinha na série, mas por falta de responsabilidade, acabou perdendo o trampo. Não adianta botar a culpa nos caras, mano. Ele foi uma vez só que avisou. Com o desensaio que não veio aqui que era pra você estar que você não tava. Vamos trampar direito, caralho. Se você quiser me trombar, tá tudo certo também. Nós conhecemos o que não é de hoje, caralho. Tá tudo tranquilo. Só vamos contar as verdades. Igual você fala na série, chega na transparência, é isso aí que você tem que fazer. Vem falar que eu não tô contente com essa participação na série, se liga, caralho. Outras vezes eu não troco ideia nessa filmagem, só que é um bagulho que você errou e persistiu no erro. E o bagulho tem consequência, certo? Não adianta tentar achar um culpado. Se quiser confirmar o resumo, pergunte pra qualquer um do elenco, até pra galera do núcleo dele que gravava com ele lá, da parte das ideias, o comportamento... Bom, galera, agora sim. Agora eu vou colocar a continuação do corte do JP aí pra vocês entenderem tudo, beleza? Olha o que ele falou no podpá. Tá ligado, Dedê? Sim. O Bronx é minha personalidade parecida. E aí o que acontece? Ele tem a oportunidade de participar da série e tudo lá. E aí agora na segunda temporada, não sei o que aconteceu. Tô falando tipo, o que eu vi, tá ligado? Lá dentro, como eu tava lá todos os dias. comentários que ele tava tipo, pô, tô estourado, tá ligado? Não sei se isso é verdade. Não tô julgando, tá ligado? Primeiramente. Tô falando o que eu vi e agora eu vou falar o que eu vi. A gente tava ensaiando a segunda temporada praticamente todos os dias e muitos ensaios precisava do Bronx. Essencial, o personagem dele é foda, ele mandou muito na série e precisava dele e ele faltou, tá ligado? Bastante, vários ensaios. E é, mano, é foda. Os ensaios em si é tipo assim, rapaziada, vamos ensaiar essas cenas porque na hora que pra gravar vai ser isso que vocês estão ensaiando. Tipo assim, a cena das ideias, vamos lá. Tem vários caras nessa cena. Então tem que, mano, encaixar tudo certinho e o cara tá representando uma ideia, não é qualquer coisa. Então os caras tem que fazer um bagulho foda, mano. Tudo bem que ele é monstro, ele desenrola na hora, só que é preciso, tá ligado, o ensaio? Tô falando uma parte profissional. Gosto dele pra caralho, deve ter ficado mordidão comigo, sim, era o trampo e aí ele faltou em vários ensaios. Teve também o lance do, a gente tá fazendo teste de covid, aquele do nariz, agora não, por causa desse lockdown, né? É um saco, né? Todos os dias a gente faz esse teste aí. E aí ele foi lá pra, no dia que ele não furou o ensaio, ele foi, pediu pra ele fazer o teste e ele se recusou, tá ligado? Não vou fazer isso aí, não é pra mim, não preciso. É a escolha do cara, tudo bem. E aí ele não pôde participar do ensaio de novo, tá ligado? Algumas vezes ele recusou do teste, fora os ensaios que ele furou. Aí a Netflix resolveu, mano, não tá dando pra trampar, tá ligado? A gente precisa ensaiar, a gente tá em cima, já atrasamos por causa do covid, já era pra ter lançado e tá fazendo a terceira. Não dava a gente ficar dependendo de um cara que precisa dele no ensaio. Não, antes de voltar já era pra terceira? Terceira temporada já era, a gente já ia ter gravado, só que veio o covid. Caralho. E a empresa decidiu isso, certo? Pô, a gente vai ter que cortar ele, tá ligado? Porque não dá, a gente tá se atrasando pra ver um dia que ele pode vir. Teve até um dia que ele postou um print da galera falando de um dia que ele foi, de apenas um. Realmente, mandaram o carro e teve um dia e a gente, quando a gente assina o contrato, não sei se ele leu, tá ligado? Mas tá escrito que a gente tem que ficar à disposição sempre dessa série. Eu não posso fazer outro trabalho. Tô fechado com... Eu paro de fazer show, tá ligado? Pra fazer a série. Você pode estar de boa, mas a Netflix fala, mano, 8 horas, você tem que estar aqui. Você pode estar na puta que pariu. Se ela falasse, tem que estar aqui, você assinou, tá ligado? É o seu compromisso. E aí teve um dia que, acho que eles, não sei se avisaram, se não avisaram, independente, ele tava na praia, tá ligado? Pô, a gente precisa de você, Bronx. Ele podia, pelo menos, ter avisado a empresa que ele ia estar na praia, que eles tentavam encaixar outro dia. Pô, a gente precisa de você aqui. Ah, não dá, tá na praia. Ele falou até e falou, pô, mas você é o protagonista, o que você quer, os caras mandam. Não tem muito a ver, tá ligado? Se eu sou o protagonista, eu fiz tudo merecer, mano, eu fiz os testes, certo? E aí foi esse lance que a galera cortou. E aí ele foi na internet e fez um discurso dele, não tô falando que é mentira nem nada. Ele se manifestou, falou, pô, falou a versão dele, falou a versão dele, passou a necessidade, precisa de dinheiro e tal. Eu também entendo, hein, viado? Entendo pra caralho. Se fosse pra ficar esperando só o Netflix, é foda, né? Ele tem que fazer o corre dele. Pra caralho, eu entendo. Só que aí, o que eu falo que, como ele assinou a porra do contrato, ele fechou um compromisso com o bagulho, a Netflix não proíbe ele de fazer esses trampos. Ele não pode, tipo, fazer um bagulho na Amazon Prime, tá ligado? Que é a concorrente. Se ele for fazer um bagulho no YouTube, ele pode. Só avisar, parça. Os caras não é evidente, mano. É só avisar. Que nem eu vim aqui, eu aviso a Netflix porque eu tenho o contrato dele de alguns anos que a gente tá gravando a série. Pô, não pode pá. Vai ter ensaio, tem alguma coisa? Não. Pode ir, a gente marcou na agenda. Beleza. Aí, tipo, não avisava e pá. E quando os caras chamavam, pique, tipo, ah, não precisa ensaiar, tá ligado? Mano, você pode ser o ator que for, tá ligado? Os caras mais picos, os caras vão ensaiar. O trampo é esse. E aí, ele falou aquilo, pô, super entendo. Ele pode estar passando necessidade, inclusive, se precisar de alguma coisa, eu até ajudo, tá ligado? O lance foi o trampo. Aí, galera falou, pô, não vou mais assistir porque tirou o cara. Pô, nada a ver, mano. Tudo bem. Tipo assim, é, que nem o parceiro, a Fran falou, caralho, mas nós está de volume no bagulho só porque tirou o cara? Tá bom, eu gostava demais do personagem dele. Ele não vai participar mesmo? Porque depois eu vi ele falando que ia. Creio que não, não sei, tá ligado? Sim. Pelo que eu fiquei sabendo até agora, não. E aí, foi esse lance dele se expressar, só que ele não contou, esse lance que ele furou os ensaios, tá ligado? O real motivo dele ter tirado, tá ligado? E aí, foi esse lance que eu falei, caralho, não, não é normal. Eu estava nos ensaios, certo? Eu falei, mano, não é normal. A gente teve que ir embora para casa várias vezes porque ele não estava, não dava para ensaiar. Pô, tá ligado? Pô, não vai dar o bronco se não veio. Entendeu? Mano, eu acho ele foda, a gente trocou várias ideias, a gente fazia rima e os caralho, só que é um bagulho que eu falo profissionalmente. Eu acho que ele podia ter tido uma atenção maior nisso. E aí, eu falei, pô, não acredito, a galera como se fosse que ele ia me assistir, sendo que ele não contou o que ele fez. E aí, eu tentei explicar, gente, ninguém tirou o cara da série do nada, ninguém quer mais o Bronx, tanto porque ele foi muito bem, o personagem dele é foda. Foi esse lance de faltar nos ensaios, esses bagulhos. Aí, tem uma galera, pô, não teria lógica tirar ele por nada, até porque ele deu audiência. Não tem. E eu tentei explicar, tá ligado? Só que aí, ele já foi para um papo além, tá ligado? Não, mas eu achei que você fez o cinto, você falou de boa. Aí, só isso que eu expliquei, tá ligado? Do profissional. Não tenho nada contra ele, cara. Isso é louco. É o que eu falei que você tivesse precisando de ajuda, eu tô aí para ajudar, cara. Bom, galera, esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Mano, já se inscreve no canal, ativa as notificações, tá vindo muita notícia pesada aí, velho, você não pode perder nada, tá bom? Tamo junto, até o próximo vídeo. Tchau.